Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do Youtube, eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça, nesse vídeo eu vou mostrar A queima de fogo dos 148 anos 149 anos do aniversário de Santana do Ipanema E um pouco do show Da Raquel Os teclados, aqui na Praça Cônigo José Bulhões Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Homem da Roça 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 O Bruno tava vindo aí Estamos aqui mostrando a queima de fogo Cidade de Santana do Ipanema, 148 anos, da cidade de Santana do Ipanema, em Alagoa, médio sertão alagoano, meia-noite agora, dessa queima de fogo, e vamos chegar aqui na praça, para ver como é que tem esse evento aqui na praça, muita animação, muita gente, está a queima de fogo ali no Alto da Fé, Muita animação, e a praça está super nozada. Muito bacana. Cidade de Santana do Ipanema, 148 anos da nossa cidade de Santana do Ipanema, neste dia 24 de abril de 2024. E a praça está lotada aqui, para ver como é que tem a queima de fogo no Alto da Fé, Parabéns pelo seu aniversário, e agora é tão agente aqui. A praça está recheada, muito escuro, mas está recheada, muito agente. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo começou com o Padre Francisco Correia e o Martins Vieira Vendo. E eu tenho certeza que é motivo do orgulho para Cristiane Munhoz estar fazendo o poder Santana do Paraná. Acabou a queima, vamos descer agora aqui para a praça para ver como é que está vindo. Tranquilo para a praça. Agora a praça está super alondada. Mas está muito escuro também. Graças ao esforço, à responsabilidade, ao amor que essa mulher tem pelo seu povo. Ao amor que ela tem pela sua terra. Que pena que está muito escuro. As atenções ainda estão voltadas lá para o alto da terra. Olha lá a bandeira. Olha lá a bandeira aparecendo. A bandeira do nosso município neste momento ser missada e refletida para que a gente possa concluir nesse espetáculo magnífico. para que a gente possa apreciar algo jamais visto em Santana do Ipanema. Prefeito Cristiano, por gentileza, repose com a obrigação sua em falar com o seu povo neste momento. Mais a Bátria de Araguas. Com vocês. kleinamente E tem um detalhe, em! Tem um detalhe, mas diz que agora faz questão de ser chamada Cristiana Unhoes. Cris de Cristo e Ana de Santa Ana. Eu estou com vocês, a prefeita Cristiana Budonis De noite linda, de noite de festa, de muita emoção Eu agradeço aqui, primeiramente a Deus A senhora Santa Ana, nossa padroeira Com todos aqui, nossa senhora Maria Santíssima Com o menino Jesus e São Cristóvão Agradeço a todos aqui que estão da nossa cidade Das cidades vizinhas, de senador, do poço, de ouro d'água, de ouro e beija, de carneiros Goliachos, pão de açúcar, oridensa, maravilha Obrigada gente, de cacimbinhas, obrigada a todos Iniciamos na última quarta-feira as comemorações em homenagem à nossa cidade Pelos 149 anos de emancipação política Tivemos oportunidades de entregar alguns equipamentos Na área da educação, da saúde, da infraestrutura E vamos continuar com mais entregas Tivemos momentos muito especiais Com o culto, na Assembleia de Deus Na última segunda-feira, com o pastor Sebastião Hoje pela manhã, tivemos a Santa Missa Celebramos por mais um ano da nossa cidade Com os nossos párocos Padre Jaciel e Padre Marcos Renildo Muito obrigada, minha gente Obrigada à Câmara de Vereadores Aqui presente Na pessoa do presidente da Câmara Vereador Márcio Júnior Vereador A partir de agora, vocês irão curtir Raquel Raquel dos Teclados A partir de agora, vocês irão curtir Raquel Raquel dos Teclados A rainha da sofrência A rainha da sofrência A rainha da sofrência A rainha da sofrência Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto